Bom dia E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de morrer vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de brincar Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocô e cocô na galinha Levanta Cavalinho já pulou da cama